Gênesis capítulo 24 versículo 55, Rebeca, Rebeca, ela teve que ter uma decisão e uma separação, ela havia sido escolhida porque ela entrou dentro de todos os critérios que o mensageiro enviado havia pedido, ele não sabia, mas ele disse a donzela que tirar a água para mim e para os meus, plural, camelos, essa seja a escolhida, vai na internet e veja quantos litros de água bebe um camelo quando está com cedo, cem litros, ele é zero, havia chegado e viaja, os camelos deviam estar com aquela lingona para fora, Deus não quer uma noiva preguiçosa, Deus não quer uma noiva que leva as coisas tudo e qualquer jeito, Deus quer uma donzela preparada, Deus quer uma noiva disposta, que quando ele fala ela obedece, ela entra nos critérios do seu dever, e olha que a água não era tirada igual hoje de motorzinho, só apertar um botão lá e pronto, era no balde, era na corda, não sei quantos camelos camelos ele levou, mas que Rebeca puxou a água né irmãs, puxou a água, a noiva é sofrida, mas ela é a noiva do cordeiro, então disseram seu irmão e sua mãe, a mãe e o irmão do Rebeca disseram assim, fique a donzela conosco por mais alguns dias, ou pelo menos 10 dias, e depois ela vai, ele porém disse não, não me detenha, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho, deixa-me partir para que eu volte a meu Senhor, daí disseram, chamemos a donzela, vamos perguntar para ela, e chamaram Rebeca, e disseram, irás tu com esse varão, e ela respondeu, irei, aleluia, ela havia tomado uma decisão, e com a decisão ela teve que se separar de sua família, suas amigas e tudo, ele e a Zé disse, não há mais tempo, nós temos que ir para o meu Senhor, captou isto aqui nesta noite igreja, a cena se repete hoje, o mundo, as denominações, os parentes querem te segurar, mas é momento de decisão, é momento de decidirmos.